Fala galera do canal do Apergador Hoje nós vamos fazer um antes e depois aqui do gás RAM Numa CBC G2 Essa aqui está totalmente original Eu tenho um alvo ali a mais ou menos 10, 11 metros Certo? E a gente vai fazer um antes e depois dela Questão da precisão e potência, tá? Eu estou lembrando que eu estou na roça, em um ambiente controlado Ali é um para-alvos que não tem possibilidade alguma do chumbinho Ir para frente e acertar algo indesejado Certo? E o chumbinho que ela mais gosta, segundo o dono, é o chumbinho Pro Max Então vai ser ele que a gente vai fazer o antes e depois da potência e da precisão Só lembrando que o Pro Max é 0,94 gramas ou 14,5 ganhos Um chumbinho leve para o calibre Então eu vou fazer um agrupamento ali Vou dar as minhas considerações aqui logo Galera, minha opinião, opinião pessoal, tá? Se uma carabina não tem condições de agrupar uma moeda de 10 centavos a 10 metros Ela não serve para as atividades do mato Porque 10 metros, uma moedinha de 10 centavos vai dar ali uns 15 milímetros Se eu não me engano, 15, 16 milímetros Então se uma carabina não tiver a capacidade de agrupar 5 tiros dentro de 15 milímetros Eu acho que para as atividades do mato ela não serve Então vou fazer os disparos aqui Depois vou modificar ela, vou tunar ela com um gás 150 E aí a gente vai ver a diferença, a real diferença Tanto aquele alvo lá é duplo Eu vou atirar primeiro o da esquerda Consequentemente no da direita com ela já modificada com gás RAM Elite de 50 kg É só o gás RAM normal, não é o kit completo, tá? Agora eu já dei uma meia regulada nela Eu vou pedir a vocês que desconsiderem o centro do alvo e considerem somente o agrupamento, tá? O importante é o agrupamento aqui Eu não tenho costume com a carabina E eu vou fazer mira de base mirando não no centro, mas no pé do alvo Porque no centro do alvo é mais difícil você fazer uma mira fixa Entendeu? Então eu vou fazer primeiro o disparo no alvo da esquerda Porque ele tá mais fixo, o vento tá mexendo menos nele Lembrando que os disparos vão ser apoiados Pra eliminar qualquer erro do atirador E do chumbinho, alguma variação que possa ter Beleza? Então eu acho que ela se好像 já com a caramba Então eu vou fazer primeiro e entãoarle Espera aí E aí E aí E aí E aí Vamos ver ali como ficou Galera, esse aqui era meu ponto de mira Não ficou ruim Essa é uma carabina que tem um recuo Absurdamente forte E a gente vai comparar já já Aqui galera Moeda de 5 centavos Cobre praticamente tudo Isso daqui pode ser uma gatilhada porque Porque eu não tenho o costume com carabina Minha carabina é gatilho esportivo O gatilho era um pouco duro Mas Pegou muito bom Considerando esses aqui Esses três aqui Pegaram Excelente Então a carabina na mola Aqui tem um tranco Extremamente forte Muito forte mesmo Pegou o excelente Agora vamos Tornar ela com gás E vamos ver qual vai ser o resultado Será muito melhor porque o gás rende 50kg Vamos pausar aqui Vamos no caso a fazer a tunagem E voltamos outro dia Bom galera Vamos fazer aqui a carabina G2 5.5 O chumbinho é Promax Mesmo usado no equipamento E é carabina tá original Botei um calço aqui que eu não consegui acertar Bom número Vamos lá Vamos lá pro primeiro disparo 157 metros por segundo O tranco que é separado no andar Galera É uma velocidade Muito baixa Eu pensei que ela ia dar pelo menos 220 Tudo bem que essa mola já tá bem usada Mas mesmo assim pelo tranco que ela dá Eu esperava que Ela desce bem mais Velocidade né 156 Talvez não seja só a mola cansada Talvez seja a bucha que já estragou Quando eu abrir ela A gente vai saber 159 É essa mesma velocidade dela 157 metros por segundo Foi a média Agora eu vou mostrar o kit Que vai ser instalado nelas pra vocês Tá bom Aqui galera O kit que vai ser instalado nelas É o kit da Elite 50 kg standard Tá Arruela Centralizador Veículo lá pro traseiro A murcha de pelu E o gás RAM Gás RAM De 50 kg 50 kg Ok Daqui a pouco Vou instalar nela Ou seja Com esse kit aqui Tem que modificar o pistão Pra poder Pra poder fazer Caber O gás RAM Senão não era certo Começou isso aqui galera Essa é a mola Que estava na cabina Quebrada em 3 partes E mesmo assim Dando aquele recuo absurdo Se você falar A bucha deve estar estragada A bucha aparentemente Está boa né Ressecada do tempo Mas olha Isso aqui com a bucha Soltou Literalmente Rasgou a bucha Isso aqui Não é efeito Pisa Isso aqui é Falta de manutenção Mesmo Por isso que ela estava Com a potência Tão baixa E vibrando tanto Por causa do Por causa do Do Da mola Quebrada Por isso que ela estava Vibrando tanto A G2 Ela não é uma carabina Horrível Ela é horrível Original Mas se você colocar Um kitzinho básico Desse daqui Ela já melhora horrores Só esse pistão dela aqui Chuto eu Que deve pesar uns Uns 400 gramas Tudo aí Muito pesado E é por isso também Que na G2 Não é aconselhável Colocar um Uma luneta Não com pistão original Porque esse pistão É muito pesado E o que acaba Com a luneta É a batida No final da câmara E para você ver O tanto que a carabina Bate forte No final da câmara Essa marquinha Aqui no pistão É o furo Da saída de ar Entendeu Então se é capaz De amassar O próprio aço Da carabina Imagina o que vai fazer Com a luneta De plástico Alumínio E cola Que é basicamente É isso que as lunetas São feitas Então com esse pistão Aqui Mesmo com gás RAM De 40 kg 50 kg Ou menos Não dá para usar Na G2 Não dá Com o pistão original Não dá E para instalar o gás RAM Eu vou ter que arrancar Esse pino de dentro Mas já tem muito vídeo De como fazer isso No YouTube Porque eu Não tenho necessidade De mostrar como arrancar Esse daqui Vou continuar aqui E mais tarde eu volto Prontinho galera Gás RAM STS De 50 kg STS Não fica estando aí De 50 kg Já instalado Aproveitei Para fazer a boa E desempenar A carabina Do colega Ela estava empenada Aqui Quando você aperta Ela fica meio oval Aqui E uma sustentação Muito boa Aproveitei Para fazer essa Para ele Só como brand Do mesmo E agora A gente vai Pronografar Mas para isso Vocês vão ter que assistir A parte 2 Do vídeo Beleza Provavelmente amanhã Ou hoje mesmo A noite Eu já estou enviando ele Então Parte 2 Daqui a pouco Confere aí Se gostou De não ter escrito Se inscreva E o resultado Dela Vai surpreender Vocês Tanto na precisão Principalmente Na precisão Quanto No agrupamento Belezinha Vou botar Na coroa Aqui Vou fazer A cronografagem Dela Depois O agrupamento Lá na roça Se gostou De não ter escrito Se inscreva Deixa Aquele like E Até Mais